Se eu vier por aqui, tá tudo muito tranquilo. A gente tá na escola Rotary Oeste, aqui no Jardim América, e nesses sete pontos, nessas escolas espalhadas pela capital, é por agendamento. Por isso, é tudo muito tranquilo. Nos outros dois pontos, sem ser por agendamento, é naquele modelo drive-thru. Um lá no shopping Passeio das Águas, ali na Avenida Perimetral Norte com a Goiás Norte, e o outro na área 1 da PUC, no setor universitário. Então, no total, são nove pontos em Goiânia. Lembrando que tá vacinando segunda dose. Primeira dose tá temporariamente suspenso, tá vacinando o pessoal segunda dose, 75 anos para cima. Muito importante, inclusive, trazer o cartão de vacinação, né? Aquele cartão da própria Coronavac, do próprio imunizante contra a Covid-19, que é onde é colocado ali que recebeu a primeira dose, depois tem que receber a segunda. Vou pedir pro Carlos Martins mostrar. Olha só, tudo muito tranquilo por aqui. Ali o pessoal conferindo a documentação, inclusive tem uma senhora lá que chegou agora com o horário dela agendado. Do lado de cá é a parte da triagem, que também já tem pessoas aqui passando por essa segunda conferência. E do outro lado, aqui tem as mesas de vacina. Inclusive, tá descendo aqui a senhora, provavelmente vai receber a segunda dose do imunizante agora. E é assim nos nove pontos de vacinação. Por isso, inclusive, Silvia, eu quero destacar aqui as escolas, pro pessoal ficar bem por dentro aí. E olha só, no Parque Anhanguera é a Escola Municipal Francisco Matias, no bairro Goiá, Escola Municipal Lions Clube Bandeirante, no Cândida de Moraes, região Noroeste, Escola Municipal Coronel José Viana, na Vila Paraíso, ali região da Vila Santa Helena, na Escola Municipal Santa Helena, no Jardim Novo Mundo, Escola Municipal Bárbara de Souza Moraes, na Vila Paraíso, Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros e aqui na região do Jardim América, na Escola Rotary Goiânia Oeste. Lembrando que dá pra fazer a marcação aí pra ir nas escolas, dá pra fazer o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Tá tudo funcionando das oito da manhã às cinco da tarde. Tem outra coisa importante também, quem tava previsto pra receber a dose do imunizante nessa segunda dose, entre os dias 12 e 14 desse mês, podem vir, aliás, devem vir, para receber o imunizante aí de forma antecipada, tudo dentro daquele período de 21 a 28 dias, entre primeira e segunda dose.